Não iremos jamais Ouvir na madrugada Despertar-lhe o amor Em nosso coração Não iremos jamais Ver a noite do sonho Que marcou o nosso tempo Com horas de verdade Não iremos jamais Lê versos que componho Para te falar de vida E de felicidade O amor acabou E marcou a minha alma Com a cor do pranto O amor acabou E deixou ficar em mim o desencanto O amor acabou E marcou a minha alma Com a cor do pranto O amor acabou E deixou ficar em mim o desencanto Não iremos jamais Sentir o pensamento Soletrar o nosso nome No fascínio do beijo Não iremos jamais Não iremos jamais O amor acabou O amor acabou E marcou a minha alma Com a cor do pranto O amor acabou E deixou ficar em mim o desencanto O amor acabou E marcou a minha alma E marcou a minha alma Com a cor do pranto O amor acabou E marcou a minha alma